Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Explicando o Direito. Nós recebemos hoje o advogado e palestrante Antônio Rulli Neto, ele que é doutor pela Universidade de São Paulo e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é diretor-geral da Faculdade Alden, vice-presidente do Instituto Aplicado ao Desenvolvimento Humano, Educação e Cultura e também membro da Academia Internacional de Jurisprudência. É autor do livro Função Social do Contrato, Direito do Portador de Necessidades Especiais e Proteção Legal aos Idosos. Hoje, nossa conversa tem como tema, inclusão das pessoas com deficiência. Doutor Antônio Rulli, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor Peleja. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no programa, poder falar um pouquinho de inclusão. Nós sabemos da sua luta em prol das pessoas com deficiência. Nós poderíamos traçar um panorama atual em relação ao que nós tínhamos um tempo atrás, notadamente um tempo pretérito à Constituição de 1988? Nós temos muitos avanços. As pessoas, às vezes, me questionam se esses avanços realmente existem, se eles são efetivos. Esses avanços existem. Tem muitos pontos até curiosos em toda essa trajetória. A Constituição Federal foi um divisor de águas, mas antes da Constituição Federal já existia legislação protetiva da pessoa com deficiência. A Constituição Federal tem ali dois princípios que seriam suficientes e autoaplicáveis para que qualquer situação de necessidade para uma pessoa com deficiência ou para qualquer outra, esses dois princípios por si só seriam suficientes, o da igualdade e o da dignidade. Mas, ao longo desses mais de 35 anos, uma série de leis, tratados internacionais, há uma evolução no cenário internacional refletida aqui no Brasil. essa série de leis trouxe aqui para o nosso sistema uma mudança, não só legislativa, mas uma mudança política, uma mudança comportamental, que é sentida hoje. Uma busca efetiva de igualdade, o não ao capacitismo. Nós temos, por exemplo, um prefeito que tem paralisia cerebral. Então, quando nós falamos, ele é um excelente prefeito, um excelente gestor e, como qualquer outro, tem desenvolvido um bom trabalho no município dele. Mas, quando nós falamos desse assunto, as pessoas ficam surpresas. Quando, na verdade, nós não deveríamos ficar surpresos. Há uma barreira. Há uma barreira. E essa barreira ainda existe muito mais por conta da sociedade do que por conta das pessoas com deficiência, que hoje, em muitas das situações, conseguem ser incluídas, conseguem participar da vida em sociedade. As minorias, elas vêm ocupando um espaço muito bom pós-constituição de 88 e também pela forte atuação de vários atores. Podemos clausular as entidades e instituições que lutam em prol das minorias e também a atuação do poder judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores. Agora, é inescondível que nós temos essas barreiras por parte da sociedade. Essa atuação do judiciário e desses atores, até que ponto ela consegue influenciar para a melhoria, para a reversão de uma cultura da sociedade? Uma cultura que coloca barreiras, barreiras inimaginárias, barreiras no sentido de que a pessoa com deficiência, ela não seria capaz de desenvolver determinadas funções? Acho que o ponto importante, doutor Peleja, em tudo isso, acho que o ponto mais importante foi o papel tanto de instituições como do poder judiciário. instituições privadas, instituições que se dedicaram a dar visibilidade à pessoa com deficiência, ao valor da pessoa com deficiência. E o poder judiciário intervindo quando necessário para fazer com que a lei fosse cumprida. As barreiras que ainda existem, eu vou citar um exemplo. Há uns anos atrás, a CLT foi alterada e foi inserido o teletrabalho. Naquela época, eu escrevi um artigo e eu tinha uma aluna, minha orientanda no mestrado, que ia escrever exatamente sobre o teletrabalho. Eu participei, naquele momento, eu participei de um congresso, levei aquele artigo e ele foi mal visto. Isso faz mais de 15 anos, mais ou menos. Porque a crítica era a seguinte, se eu defendo o teletrabalho para uma pessoa com deficiência, eu vou deixá-la fora do ambiente de trabalho, eu quero isolar aquela pessoa. Quando, na verdade, a ideia era outra, era criar oportunidades, o maior número de oportunidades para essas pessoas. Quando veio a pandemia, anos depois, essa realidade mudou completamente. Hoje, as pessoas preferem fazer o teletrabalho. Mas vai além disso. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, a pessoa com deficiência tem a condição de ir para a escola, vai para escola, educação inclusiva, ela passa toda a trajetória, ensino médio, consegue estudar, está fora de um grande centro, está numa cidade pequenininha, no interior do país. Aí ela consegue estudar, ingressa numa instituição de ensino superior, numa faculdade, numa universidade e faz um curso EAD, ela não tem que se deslocar para um grande centro, muitas vezes existe uma barreira econômica aí, a pessoa não tem condições de se deslocar para ir para um grande centro, custo de vida muito alto, transporte e tudo mais. Essa é uma realidade até das periferias das cidades. Às vezes a pessoa, por uma barreira econômica, não consegue chegar no ensino superior porque ela precisa pegar algumas conduções, ela vai comer, ela vai chegar à noite, ela tem que trabalhar, enfim, todas essas são barreiras. Aí essa pessoa, ela consegue, ela está fora de um grande centro, ela tem uma dificuldade de chegar num grande centro, ela tem uma barreira econômica, aí ela faz o curso superior e ela se forma em uma função que, na qual não é necessário o dia a dia presencial. Por que não dá uma oportunidade de trabalho para essa pessoa? Fora de um grande centro, na casa dela, onde quer que ela esteja e por que isso é excluir a pessoa? Mas naquela época foi uma crítica. Hoje se percebe que essa seria uma alternativa para que muitas dessas pessoas pudessem ter uma oportunidade de trabalho. Então esse é um dos pontos. E como a sociedade ao longo dos anos foi mudando o seu pensamento, percebendo que eventualmente a pessoa ter uma deficiência não torna ela menos profissional, menos capaz ou menos hábil para executar um trabalho. Então há uma mudança ao longo desses 35 anos, uma mudança atitudinal, uma mudança política, uma mudança legislativa e essa mudança que muitas vezes veio por conta de decisões judiciais. Uma questão interessante, o professor falou acerca do trabalho à distância e eu penso que, eu penso não, os fatos mostram que a pandemia teve, foi uma situação muito triste, mas pelo período de isolamento ela proporcionou um grande salto em relação ao trabalho em casa. E eu sei de um caso específico em relação a uma pessoa que trabalhava em uma instituição pública, uma pessoa com deficiência e era, vamos dizer, que era subaproveitada. e quando houve a pandemia, foi para casa, na sua trabalhada de distância, se adequou, bateu recorde de produtividade em uma função que era, vamos dizer assim, mais importante, vamos dizer assim, qualitativamente do que era anteriormente exercida. Então, assim, como uma pessoa que bateu recorde de produtividade, então, o que vem ao encontro do que o professor falou, nós temos que saber como obter essa capacidade de trabalho e dar razão a essa capacidade de trabalho daquela pessoa que é uma pessoa que pode desenvolver a plenos pulmões da sua atividade. Mas, professor, se diz que no Brasil nós temos boas leis, mas essas leis, às vezes, não têm efetividade. No campo que nós estamos a lidar, essa assertiva, ela é válida? Nós temos boas leis? Essas leis não são cumpridas? E por que não são cumpridas? Nós temos boas leis, nós temos um conjunto de leis voltadas à pessoa com deficiência que eu diria que é mais do que suficiente, mas existe pouca informação, muita boa vontade, pouca informação e, talvez, em momentos diferentes, o anseio de se ter leis que abrangessem todas as situações possíveis. Tem um outro exemplo. Há uns anos atrás também, eu fui, durante cinco anos, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB de São Paulo. E, quando eu estava presidente da comissão, me ligaram e disseram que existia uma polêmica na época por conta da ideia do cuidador em sala de aula. Então, o aluno que tivesse uma necessidade especial, ele podia ter um cuidador em sala de aula. E o pessoal dizia assim, olha, não tem lei, não, mas tem decisão judicial, mas tem decisão judicial por causa da Constituição, mas não tem lei do cuidador. Aquilo virou uma polêmica. Aí, o pessoal encaminhou um ofício lá, um pedido para que a UAB tomasse alguma providência. E, naquela época, também nós estávamos fazendo algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa. E aí, esse assunto veio à tona, até um dia, tinham alguns repórteres lá para perguntar sobre isso. E eu expliquei para o pessoal, já desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 58, salvo engano, parágrafo primeiro, ela diz expressamente, todas as necessidades para que a pessoa estiver em sala de aula, elas têm que ser atendidas. Até para a clientela, usam um termo bem incomum. Então, a situação já havia sido resolvida há mais de 10, 15 anos. Então, o pessoal, muitas vezes, no anseio de atender, há uma situação concreta ou algumas que começaram a aparecer, porque as crianças em sala de aula, muitas vezes, precisavam de um cuidador. Elas não ficavam sozinhas para o atendimento, para o dia a dia da criança na sala de aula, sem problema. Aquilo já estava na Lei de Diretrizes e Bases, não precisava de uma lei nova. E uma série de leis foram sendo depois editadas de forma complementar e a esgotar o tema. Outro ponto é a dificuldade, às vezes, de saber como atender o caso concreto. O que, muitas vezes, não é da área jurídica, mas da área técnica, ou especializada, ou da área pedagógica. Enfim, não é da área jurídica, mas nós, da área jurídica, temos que garantir que aquela pessoa receba o que quer que seja. Seja a tecnologia assistiva, seja o atendimento em sala de aula, seja a metodologia voltada para, por exemplo, para o melhor ensino, para o atendimento à saúde. Enfim, legislação existe. O que falta, talvez, seja ainda um pouco de conscientização sobre os direitos da pessoa e como, em cada caso concreto, atender. Outra questão muito interessante, que pode ser um auxílio bastante grande na inclusão digital das pessoas com deficiência, é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, que ela precisa ser bem compreendida pelo operador, pela pessoa que vai lidar com ela, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja uma big tech, seja pelo usuário, a inteligência artificial, ela pode auxiliar na inclusão do PCD? Pode. Inclusão digital? Sim, essa pergunta, doutor Peleja, essa colocação, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela abre todo um novo universo para que o atendimento seja cada vez mais especializado e cada vez mais direcionado. Dentro dessa ideia toda de deficiência, nós temos na área pedagógica situações específicas e ferramentas específicas para atender cada uma das deficiências, aprendendo com a pessoa individualmente. Então, tem aplicativos novos, tem ferramentas novas que conseguem atender cada caso muito especificamente. Então, nós temos situações de dificuldade de aprendizado, de problema de aprendizado que hoje podem ser perfeitamente atendidas por ferramentas e pela inteligência artificial, dando um apoio, trazendo um apoio muito grande para o educador em sala de aula, fazendo com que ele possa ter uma capacidade ainda maior de atender essas pessoas com mais assertividade. no nosso campo do direito, nós temos até comentado, bastante comentado, um portador de uma pessoa com deficiência visual e fazia concursos e na magistratura acabou sendo aprovado e foi aprovado no Ministério Público do trabalho e, posteriormente, se tornou um desenvolvador do trabalho. O que nós temos atualmente, as ferramentas que nós temos atualmente para essa deficiência específica, no campo do direito, essas ferramentas são suficientes para que esse profissional, ele consiga, porque eu sou professor, eu sou professor e eu tenho uma pessoa com deficiência, um aluno com deficiência visual e ele grava as aulas e depois ele, em casa, ele ouve as aulas e, assim, é uma preocupação grande de todos os professores em relação a esse aluno. Mas essas ferramentas que há, elas são suficientes e em outra vertente também. Eu queria fazer uma indagação no seguinte sentido. O público e o privado, essas garantias, essas conquistas, elas são mais realizáveis e efetivas no público ou no privado? No privado, há incentivos às empresas para que elas efetivem esses direitos? Então, vamos lá. A questão da deficiência visual, eu tive uma alegria muito grande de participar como membro de uma banca de concurso do TRF da Terceira Região, em que foi aprovado um candidato cego. E, para a banca, foi uma alegria, porque nós víamos a dedicação do candidato e a superação de toda e qualquer dificuldade daquele candidato e a vontade dele de passar num concurso. E ele foi aprovado. Eu acho que, para qualquer candidato, quando se participa de qualquer tipo de avaliação, nós que somos professores, perceber o empenho e a vitória ao final, para nós, professores, isso também é uma vitória. E as ferramentas que existem hoje permitem que essas pessoas trabalhem como qualquer outra pessoa. E eu tive também uma experiência, fui diretor de uma faculdade de Direito grande em São Paulo. E eu convidei para que fosse nossa professora, a Thais Martinez, que foi a advogada símbolo daquela luta pela legislação específica para o Cão Guia. Porque ela entrou com o Cão Guia no metrô de São Paulo, foi barrada, e, a partir daí, ela começou todo um trabalho. A Thais deu aula e era uma professora super bem avaliada. Os alunos adoravam a Thais. Então, isso prova como as ferramentas... Ela usava uma ferramenta, isso há 15 anos atrás, foi em 2011. Ela usava uma ferramenta para leitura de tela. E, cada vez mais, essas ferramentas têm sido eficientes no sentido de fazer com que essas pessoas consigam. Essas tecnologias assistivas, cada vez mais, têm sido eficientes para levar aquela pessoa à compreensão do que quer que seja com mais facilidade. É claro que ainda nós temos que entender que esse fator não é um fator que gera, por si só, uma inclusão ou uma igualdade. Essa pessoa ainda passa por um processo todo de discriminação, de desconfiança por parte da sociedade para saber se aquela pessoa, por ela ter uma deficiência, se ela é mais capaz, mais habilidoso ou não para executar uma tarefa. Aqui, no Brasil, existe uma obrigação de reserva de vagas, tanto no poder público como na iniciativa privada, que, muitas vezes, é muito difícil de ser cumprida, porque as pessoas com deficiência, por vezes, estão fora do mercado de trabalho, porque elas ficam fora da educação. Então, muitas vezes, é necessário uma luta ou um empenho para que ela consiga estar na educação. Depois disso, ensino superior, com todas as dificuldades, e o que nós falávamos antes, a barreira econômica, muitas vezes. Então, nós temos um dado do IBGE, com um número muito grande de pessoas com deficiência, uma boa parte delas, em torno de 20% ou mais da população, uma boa parte delas que estaria apta a estar no mercado de trabalho, na educação, mas por conta dessas barreiras, não só da barreira atitudinal, do preconceito, mas também pelas barreiras econômicas, a pessoa não consegue chegar lá. E o outro problema é que existe ainda uma discriminação, uma certa desconfiança, mas, na maioria dos casos, isso, ao longo do tempo, se mostra contrário. Então, a pessoa consegue estar no mercado de trabalho. Eu conheço muitas pessoas que estão no mercado de trabalho e que têm algum tipo de deficiência. Aliás, muito desse trabalho de pesquisa começou há mais de 20 anos quando um pesquisador que trabalhava, na época, na Serasa, João Ribas, ele era um sociólogo, trabalhava, tinha um grupo de pesquisa, eu fiz parte desse grupo de pesquisa, e ele tinha um grupo ali de pessoas com deficiência que trabalhavam com ele e que desempenhavam perfeitamente as funções. Ali começou todo esse trabalho de pesquisa, e que hoje é um grupo formal registrado na CAPES, ou no TEC, e um dos assuntos é esse, a inclusão no mercado de trabalho. Existe inclusão ou não existe inclusão? As vagas existem. O que, na maioria dos casos, acontece é que não se consegue preencher, nem no poder público, nem na iniciativa privada, por falta de pessoas que consigam chegar até aquele nível de exigência, de condição para chegar lá naquela vaga. Nós temos uma Constituição inclusiva, nós temos a pluralidade garantida pela Constituição, nós temos igualdade, nós temos várias deficiências, várias barreiras da sociedade, barreiras, às vezes, de empresas, barreiras das próprias pessoas, de vencer inúmeras dificuldades, entre as quais a econômica é muito forte, mas é muito importante que nós tenhamos vários atores, várias instituições que lutem em prol dos direitos dessa pessoa. Nós estamos terminando o nosso programa, indo ao final do nosso programa, passo a palavra ao professor Antônio Rulli para as suas considerações finais. Dr. Peleja, eu agradeço, como eu disse, é uma honra estar aqui, e essa entrevista, esse nosso bate-papo, é prova de todo esse trabalho, inclusive do judiciário, voltado à criação de toda uma nova realidade voltada efetivamente à inclusão. Leis nós sempre vamos ter, mas a importância, essa conscientização da sociedade de que a inclusão é um papel de todos nós. Todos nós temos que arregaçar a manga e fazer a nossa parte, ainda que ela seja pequena, mas nós temos que ter a consciência de que cada um de nós tem que fazer o seu pedacinho de trabalho pela inclusão. Muito obrigado. Então, nós agradecemos o professor Antônio Rulli Neto pela valorosa contribuição nesse tema. Foi uma boa entrevista, uma entrevista bastante elucidativa no nosso programa, que é uma produção da Escola Superior da Maestratura do Estado de Mato Grosso, desembargador Antônio, João Antônio Neto, com a parceria da Coordenadoria de Comerciales e da Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. As edições anteriores podem ser conferidas no Instagram, arroba esmagismt, e ainda no YouTube, arroba tjmtoficial. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima edição.